Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6Bank. Lança o novo cartão Platinum sem anuidade. Qual que a tiver aqui no débito e no crédito, que pode acelerar os pontos ainda. Mas o mais top de tudo é a nova versão do cartão Platinum C6. Platinum é o novo cartão Platinum do C6. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. A assessoria de imprensa do C6Bank mandou uma nota para o canal. Vamos dar uma olhadinha nela e em seguida entrar no aplicativo e mostrar para vocês as cores que o Platinum tem. Veja, o C6Bank lança nova cor exclusiva para o cartão Platinum. O cliente pode personalizar o cartão do banco escolhendo a nova cor Platina, ou uma das 12 opções disponíveis. São Paulo, 4 de maio de 2022. O C6Bank lança nesta quarta-feira, dia 4, uma nova cor exclusiva para o cartão C6 Platinum. Assim como os clientes com o cartão C6 Carbon, que já podiam escolher a cor Carbon como exclusividade. A partir de agora, os clientes que solicitaram o cartão C6 Platinum, o C6 Platinum, poderão optar pela nova cor Platina. Com novidades, os clientes C6 Platinum podem escolher a Platina e mais 12 opções de cores para personalizar seu cartão. São elas, azul, vermelho, champanhe, pink, prata, bubblegum, glorial forest, sunset, spice, gold, além da versão Raybon, lançada em apoio à causa LGBTQI a mais. E a versão Aqua, primeiro cartão de biodegradável do Brasil, os clientes também podem escolher o nome que querem registrar no cartão. Aqui neste caso, você pode mudar o seu nome e colocar, por exemplo, Joaquinha, do Lipinho, que é o meu caso, né? Você pode colocar sua mãe, da sua esposa, do seu filho no cartão da forma que você quiser. Por trás dessa ampla paleta de cores está a ideia de valorização do cliente. Não queremos impor a nossa cor. Queremos que o cliente possa escolher a que ele mais gosta para fazer parte da vida dele de forma natural, orgânica, enquanto a escolha do nome está ligada ao respeito. A escolha da cor é a possibilidade de ter algo com a sua cara. Exclusivo. A firma Alexandra Paim, rede de marketing do C6 Bank. O cartão Platino é gratuito e possui tecnologia NFC que permite realizar pagamentos por aproximação. Com ele, o cliente também participa gratuita automaticamente do programa Átomos, o programa de pontos do C6 Bank. A cada transação feita com o cartão na modalidade débito, o cliente acumula 0,3 pontos átomos por real gasto. Já nas compras feitas no crédito, o acúmulo é de 0,5 pontos átomos por real gasto. Mas os clientes que quiserem acelerar o acúmulo de pontos átomos, podem assinar o plano C6 Mais Pontos, C6 Mais Bônus, além do plano exclusivo C6 Platinum. Com ele, o cliente acumula 0,10 pontos átomos por real gasto nas compras feitas no débito, três vezes mais que o normal. E 0,40 pontos átomos por real gasto nas compras feitas no crédito, oito vezes mais que o normal. O plano C6 Platinum tem mensalidade de R$ 40,00, mas clientes que gastarem acima de R$ 4.000,00 no crédito do mês recebem um estorno de 100% da parcela no mês seguinte. Após acumular os pontos, os clientes podem transferi-los para programas de pontos parceiros ou trocá-los por passagens aéreas, cashback, com dinheiro na conta ou mais de 60 mil produtos e serviços disponíveis no C6 Store, a loja virtual que fica dentro do aplicativo do banco. Também é possível utilizar os pontos átomos acumulados para pagar compras do cartão de crédito com recurso Pag e Compontos, conhecido no exterior como PWR, sigla para Pay White Rewards, o que chegou no Brasil exclusivamente no C6 Bank em parceria com a Mastercard. O cartão C6 Platinum também conta com os benefícios da bandeira Mastercard para a variante Platinum como seguro de viagem, proteção de aluguel de veículos, serviço de concierge, isenção de rolha em restaurantes selecionados. Os clientes elegíveis ao cartão C6 Platinum também podem solicitar uma tag grátis e um cartão adicional gratuito, gerar um cartão virtual para fazer compras online com mais segurança, realizar saques e TEDs grátis, além de terem acesso a uma plataforma completa de investimentos no aplicativo do C6 Bank. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O C6 Bank, para quem não sabe, já possui mais de 16 milhões de clientes na sua base, ou seja, é um banco em expansão. Recentemente fechou parceria com o Chase, banco americano, onde os clientes com cartão de débito global dólar podem fazer saque nos caixas do Chase, sem pagar tarifa de saque. Apenas o valor que você sacar, sem tarifa nenhuma nos caixas do Chase. Agora deixa eu mostrar para vocês, dentro do aplicativo do C6 Bank, como que aparece o cartão plástico. Para mim, como eu tenho o Black, ele aparece como downgrade para solicitar o plástico. Como eu não vou fazer o downgrade, eu vou mostrar apenas para vocês as cores mais uma vez e onde que você faz o upgrade para o seu cartão plástico. Na opção alterar tipo, que aparece aí no menu do lado dos cartões, vai aparecer para você o cartão que você tem. No caso, se você tem o cartão estándar internacional do C6 Bank sem anuidade, você pode fazer o upgrade para o plástico, caso esteja disponível. Quem tem já o Black e queira dar o downgrade para o cartão plástico, no meu caso, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Quando você tentar fazer o downgrade, o C6 Bank vai mostrar para vocês os benefícios que o cartão Black tem para tentar mostrar para vocês que o cartão Black tem um pouco mais de vantagem que o cartão Platinum, no caso, a versão nova, a cor platina. E aí eu vou, então, fazer um downgrade para tentar mostrar para vocês o que seria essa versão Platinum do C6 Bank e a nova cor platina. O cartão é sem anuidade nenhuma, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. O programa de pontos do C6 Bank também é grátis, você não paga nada para entrar no programa Átomos do C6 Bank. Na versão débito do cartão Platinum, a cada R$ 1,00 o gasto equivale a 0,3 pontos átomos. No crédito, a cada R$ 1,00 o gasto no crédito equivale a 0,5 pontos no crédito. Todos os benefícios que o cartão Platinum tem, junto à bandeira Mastercard. Mastercard surpreenda, compras e saques no exterior, crédito. Isenção de rolha em restaurantes, price cities, Mastercard Travel Rewards, assistente de viagem, serviço de concierge, seguro de automóveis, Master Assist Plus. E todos os benefícios do cartão Mastercard Platinum do C6 Bank tem também. Cores. A cor do C6 Platinum, agora o novo cartão Platina. Esse é o primeiro que aparece para você. Logo em seguida, o Prata. Logo em seguida, o Champagne. E depois, o Vermelho. Logo em seguida, o Azul. Em seguida, o Rosa. Depois, o Gold. Depois, o Spice. Logo em seguida, o Sunset. Boreal Forest. Bubleum. Esse é bonito, hein? Raybon. Esse também é bonitão. Eu pedi ele, hein? E o Aqua, que é o meu cartão principal que eu uso hoje para ajudar a natureza. E o primeiro cartão biodegradável do C6 Bank. Cartão adicional, eu posso solicitar um cartão adicional. É gratuito. E para mais cartões adicionais, é cobrado R$20,00 por emissão, tá? Então, eu tenho um cartão grátis sem pagar nada. E R$20,00 por emissão depois dos demais cartões, tá certo? Também eu posso solicitar uma tag grátis, né? E caso eu queira uma segunda tag, é cobrado uma mensalidade de R$5,00 por tag solicitado. Certo? Portanto, está aí para vocês o novo cartão platina do C6 Bank na versão Platinum, sem anuidade. E você pode acelerar os pontos do cartão conforme eu li na nota para vocês. Podendo chegar a 0,10 no débito acelerando os pontos. E 0,40 no crédito acelerando os pontos. Vai pagar R$40,00 por mês, mas esse valor isenta a mensalidade, caso você gaste no mês, R$4,000. Então, todo mês que você gastar R$4,000, esses R$40,00 que você paga, ele é estornado para você. Tá certo? Sai de graça para quem gasta de R$4,000 ou mais com o Platinum do C6 Bank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Luiz Lino, um grande abraço. Gabriel Martins, um grande abraço. Lohanier Carvalho, um grande abraço. Diego Assis, um grande abraço. Xavier Delmet, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto